Em Itumbiar, um homem foi preso em flagrante por ameaçar e bater na própria mãe e também o irmão. Patrícia Piazza tem mais informações pra gente. Conta pra gente, Pathy. Mais um caso de briga em família, né, Manu? Olha só, foi o irmão ali agredido quem procurou a polícia pra denunciar esse homem de 29 anos de idade. Segundo informações da polícia, ele agrediu e ameaçou, como você disse, a própria mãe e o irmão. Ele ameaçava ali o tempo todo colocar fogo na casa e matar toda a família. A polícia, então, foi chamada, esteve ali no local, conteve a situação e prendeu esse homem, repito, de 29 anos de idade. Ele foi levado lá pra delegacia de Itumbiara e segue preso. Manu, infelizmente, aí mais uma briga em família poderia ter terminado em tragédia, né, mas rapidamente esse irmão agredido e ameaçado denunciou, né, a história, denunciou o caso, a polícia. E agora a gente espera que fique tudo bem, né, a gente não sabe se foi um surto ali, o que teria acontecido, o que teria motivado essas agressões, se foi realmente uma briga, uma discussão inicial ali, que acabou causando uma discussão, uma situação mais acalorada, mas agora tá preso e o caso vai ser investigado. Eu volto com você. Obrigada, Pathy.